Então, a poluição hoje talvez seja, eu não diria a principal, mas uma das principais causas da fibromialgia em si, porque ela interfere na função dos estrógenos. E a mulher que tem uma flutuação de estrógeno muito grande, então entre a fase inicial do ciclo menstrual, que o nível do estrógeno aumenta muito, e esse estrógeno estando com os receptores, vamos falar assim, contaminados, onde o estrógeno não consegue entrar, porque o estrógeno está bloqueado ali naquele efeito, ou seja, por esses metais pesados, já a nível da mitocôndria, você não produz várias substâncias que são fundamentais para o perfeito funcionamento do organismo. E aí começa a ter as alterações de dormência nas mãos ou nas pernas, isso pode estar relacionado com os poluentes, e aí vai desde a formação daquele hormônio cerebral, que é a serotonina, que não é questão de fazer mesmo isso, é porque te falta produto mesmo para terminar a confecção daquele hormônio cerebral por poluentes. Então, às vezes é uma coisa muito simples, que basta um pouquinho de conversa com o seu médico para que você tenha esse entendimento. Por isso que na fibromialgia o aspecto é muito amplo. Então, quando eu já comecei estudando fibromialgia lá atrás, que eu montei o método lá de tratamento, eu já via isso aí, que eliminar poluentes é fundamental. E as pacientes que conseguiam eliminar os poluentes, elas tinham um bom prognóstico. As que não conseguiam, por algum motivo ou outro, o prognóstico era ruim. Então, esse é o grande pulo do gato, é você saber aonde estão esses poluentes, para você se orientar, para você ter aquela noção de que caminho você vai seguir. Porque cada poluente tem um mecanismo de ação específico para ser eliminado. Então, o chumbo é um outro tipo de eliminação. E essa eliminação, a gente dá o nome nisso de detox. Que todo médico tem horror de falar em detox, porque envolve muitas vias metabólicas, que muitas das vezes os colegas não entendem o processo da fase 1, da fase 2. Aqui não é crítica, é apenas uma constatação de achar que o detox é uma coisa que não se deve fazer. Só que aí eles julgaram em nome muito amplo, qualquer coisinha é detox. Hoje já faz enema, que é uma limpeza do intestino, com café, com borra de café. Não que esteja errado. A crítica aqui é construtiva. Apenas você tem que saber quais poluentes, fazer um método e dosar depois. Não adianta fazer um suco detox e achar que está resolvendo o seu problema. Sem medidas, você não consegue ter uma visão muito ampla do que está acontecendo. E quando a gente fala em suco detox, na verdade a gente aumenta a ingestão de nutrientes que ajudam nesse processo da metabolização desses nutrientes para serem excretados. O grande problema é você fazer isso à cega, sem saber qual que você está ou que nível que você está de poluição e você fica perdida. Você não sabe para onde correr. E aí você fica às vezes tomando suco detox e não tem resultado. Então, o objetivo é isso, é que você tenha essa ampla ideia do que realmente interfere no nosso corpo e todos os poluentes aí, eles, de uma maneira ou de outra, entram em contato com a gente, seja através da alimentação, que é riquíssima em agrotóxicos. E se não fosse os agrotóxicos, eu acho que até faltaria comida, porque aumentaria a quantidade de bichos também, faltaria comida. Então, os agrotóxicos são um mal necessário. A gente precisa deles, o grande problema é a quantidade de ingestão. E hoje o mundo inteiro está contaminado de tantos poluentes. E hoje se fala muito do plástico, que é o bifesnol A, que é um nome meio complicado, que realmente está espalhando no mundo inteiro. A gente, praticamente tudo que vai fazer, entra em contato com o plástico. Então, esse plástico, principalmente aquela água que fica na garrafinha, que ela é em contato com o sol, ela libera esse poluente para dentro da água e a gente acaba absorvendo. Então, isso aí vai afetando o funcionamento do seu corpo.